O que é isso? Você tá fazendo o recruto aí? Vai 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 ficar de consta pra ele, calma ai deixa eu virar pra você. Ta rejim? Vai um pouquinho pra esquerda.. Que? Ay, ay, pra esquerda. Aí ta bom. Eu vou ser o primeiro a correr? Calma ai, vamos ficar na frente atrás no recruto, vamos ficar atrás no recruto. Ooh viado vai lá pra frente. Ah mano, ah esse vai ficar de zoa ainda. Vai vai vai. E ai, Rodrigues? Esse é o travesti do outro. Esse é o travesti do outro. Errou. Lá vai. Abaixa no ente. Vai, vai, vai. Mete bala. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Ó o recruta, velho aí. Ó o recruta. Lá vai. Tá porra. Caralho. Desabessou. Que a zoeira. Coberta. Só quero ver qual vai ser a vez. Que nós vamos jogar e não vamos ficar com essa palhaçada de dar tirinho, filho. Oi? Eu conheço o barulho da pistola do capitão, tá? É isso aí, ó. O filho conhece o meu pistolão inteiro. Você conhece a pistola do capitão, então. O capitão, né? Ó, foi o Rodrigo, mano. Vem, não. E aí, cara aí? Vai, filhão. Eita, negra. Corre, gente. Deixa eu ajudar vocês aí. Calma aí. Deitei um. O cara de um é aqui, mano. Roubou a minha kill. Nossa, tá na tua porta aí. Porra nenhuma. Olha o pistol aqui. O cara tava revivendo já, mano. Que kill que eu roubei? Que maluco. Tu é cego. Nossa, tá aqui dentro da alta sala. Oi? Planta, planta. É o Hulk. Planta. É o Hulk. Pega o Hulk no chão. Pega o Hulk no chão. Pega o Hulk. Ele tá lá na alta sala, ó. Para, ô, Rodrigo. Para aí. Eu tô esquerda aí. Para. Vai, 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 Rodrigo. Para, 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 Rodrigo. Vai, 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 vai. Vai, vai, Rodrigo. Vai. Ah, boa. Ah. Olha aí, Rodrigo. Legal, mano. Tá é fudido agora. Vai, vai, vai. Põe aí para falar pra todo mundo. Passou, cara. Isso aí. Isso, fica aí. Fica aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Não, fica lá, mano. Fica lá também. Fica lá atrás aí. Vai ganhar, cara. Vai ganhar do mesmo jeito. Vai ganhar. Vai dar empate. Vai. Vai não, porque ele vai desativar. Vai, porra. Vai desativar, Renato. Vai desativar, não. Ele não vai conseguir desativar, mas vamos ganhar. Vai estar vindo aí, porra. Cara, mó cuzão, né? Devia ter ido para outra sala. É. É, ué. Tá assim no mapa, ó. Se liga. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vem, vem, vem. Chama o bombeiro. Sete, mano. Na moral. Sei mesmo, não. Você vai sentir o risco do que eu li, mano. É, mano. Ah, é isso aí. Não vira o risco do que eu li. Não. Boa, Rodrigo. Fica aí. Poxa, tamo bugando. Você tá com a recorte na mão agora. Pega a C4 na mão. Não, vai. Só atirei com a C4. Tira de 12. Tira aí. Zou aí, vai. Vai, Rodrigo. Dá uns tiros. Ótimo. Não, tira. Não, tira. Só atira. Atira. Essa C4 é uma 12. Não. Não, Rodrigo. Vai, caralho. Vai, caralho. Fodeu. Vai, caralho. Fodeu. Atira nessa parede aí que você mata ela. Pode atirar. Pode atirar. Atira nessa parede aí. Confia na cara. Aí, boa. Tá controlando, piada. Aí, cara. Aí, cara. Aí, cara. E o cara é muito. O cara é muito forte, lá. O cara é muito. Vai, cara. Vai, cara. Eu acertei, mas não morre para essa porra, velho. Aí, vai, cara. Não consigo mirar. Não consigo mirar. Não, Rodrigo. Tá mirando. Fica em filho. Olha, Rodrigo. Na esquerda. Aí, ôtimo. Puta que pariu, moleque do caralho. Filho de uma puta. Tem que matar uma porra dessa. Bom, chegou uma caixa aqui para você. Essa bateria é esquisita. Trouxe os cabos aí, ô Igor? Igor? Trouxe os cabos? O que é esse cabo? Preciso fazer uma chupeta. A bateria tá aqui. Olha lá, um já foi. Apolinho, volta o Hulk. Mata ninguém, não, Rodrigo. O Hulk tá deitado. O Hulk tá deitado. Bora lá. Vamos lá. Corre, volta. Vai, vai, vai. Você vai tirar a pistola na mão. Aqui, Jorge. Já tá ligado. Já tá ligado. O Hulk 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 tá ligado. O que é isso?